Você pergunta, o IME responde. O aluno do IME se destaca em matemática? A matemática eu costumo falar sempre com muito carinho. Minha paixão vem desde o ensino fundamental. E matemática, para mim, nunca foi tida como um bicho de sete cabeças. Quando você leva a matemática para o lado da diversão, pelo prazer de resolver problemas difíceis, e quando você resolver, você ficar muito feliz com isso, a matemática muda para passar a ser um hobby, uma diversão. Uma das preocupações que eu tinha era de chegar na faculdade e não poder continuar o meu estudo com matemática. E isso foi completamente diferente. Eu tenho oportunidades que eu não sei se eu teria fora do IME. O IME tem me mandado para diversas Olimpíadas Internacionais, tem me apoiado para participar de Olimpíadas Nacionais. Isso é muito gratificante.